E aí galera do canal Moto Nordeste, Heraldo Carlos Gravações na área, mais um vídeo rapidinho para vocês. Bom pessoal, mais um bairro, mais uma avenida da grande cidade de Caruaru, a maior cidade do interior de Pernambuco, essa é a verdade. A gente está aqui na avenida Caruaru, sentido o centro da cidade, de manhãzinha, aquele clima gostoso, e eu vou levar você até o centro da cidade para você conhecer um pouquinho. Desse nosso Nordeste e dessa cidade que só está crescendo, chamada Caruaru, a terra da Sulanca, a terra do forró, o maior e melhor São João do mundo, junto com Campina Grande. E a terra da maior feira da Sulanca do Brasil, a maior feira livre do Brasil é aqui em Caruaru. E é isso que vem trazendo o desenvolvimento para a cidade. A gente está em uma das avenidas mais importantes da cidade de Caruaru. Você vai seguir o centro, hospital Manoel Afonso, direita, BR-104 aí na frente, eu só ligar aqui no trânsito para ver. Motorista que se freza, olho, frente, retrovisor, parte de trás, sempre ligado para não acontecer nenhum acidente. Você que está assistindo esse vídeo aí, deixa seu like, vai, 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 deixa seu like aí, vai, ajuda demais o nosso canal a crescer. Deixa eu segurar aqui. A gente está aqui no bairro Kennedy. A gente vai descendo até o centro da cidade de Caruaru. Sim, igual eu estava falando, não se deixa, não assiste o vídeo, assiste o vídeo até o final, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like. Ajuda a gente a bater aquela meta de 2 mil inscritos, desde já agradecendo aos 1.700 inscritos, quase 1.800. Obrigado mesmo. Você que deixa aquele like para você, não dá nada, velho. Toca lá, deixa o positivo, deixa o joinha, né, para a gente é muito importante. Para a gente é muito importante. Um like daqui, ele tem uma importância gigante para a gente. Um comentário, mais ainda, velho. Deixa seu comentário, vou lá, vou identificar você, vou lá me inscrever no seu canal. É isso que eu vou fazer para retribuir a gentileza que você está fazendo comigo, beleza? Então, está feito o nosso acordo, né? Deixa aquele like, comenta e eu vou lá retribuir, né, para a gente fazer aquela amizade bacana e vamos crescer juntos. Bom, pessoal, aqui é a Vila Kennedy, bairro Kennedy, né? Famoso, famoso bairro Kennedy. E a gente está descendo, né, esse aqui do centro. Caruaru está crescendo cada vez mais, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui no GPS. É isso aí, atualizar. Vou colocar o caderno aqui, ó, só para vocês verem. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Viradouro. E vamos embora, né? Se a câmera se descarregar, infelizmente, né? Não tem como continuar, não sei que jeito está a câmera. Tá com Deus, tia? E vamos lá, né? Vamos acelerar para a gente conseguir finalizar esse vídeo. E você nos acompanhar em mais um passeio pela cidade de Caruaru. Vê só, não sou muito de política, né? Há 10 anos que eu não voto, não sou muito fã de político. Mas a atual prefeita foi um negócio muito bacana, que foi restaurar toda essa via férrea. Fazendo um lugar para o pessoal caminhar, fazendo a pista de ciclismo, tudo certinho. Aqui, começa aqui, ó, vai até o centro da cidade, né? Tudo revitalizado. Mais gestão anterior. Isso aqui era só terra, só terra. E passava aqui a via férrea e vai até o centro. E agora não, ficou tudo restaurado, deixado tudo certinho. A galera aí de bike para o trabalho, né? A gente acaba de passar, né, na BR-104, né? BR-104 ficou para trás e a gente segue aqui. Aqui já vai chegando próximo do centro. Vê só, quando tá bonitinho. O pessoal andando de bike, o pessoal vai fazer caminhada. Quando? Quando tá liberado. Acho que no momento tá proibido. Devido a esses últimos acontecimentos dessa pandemia. O pessoal tem um certo horário que não pode tá atualizado aqui no GPS. Deixa eu ver. Ó o ponto que a gente está. Agora a gente tá na Avenida Rui Barbosa. Avenida Rui Barbosa. Vamos seguir, né? Terminou a Avenida Caruaru ali. Na BR-104. Aqui começa. Vamos lá. Avenida Rui Barbosa. A gente tá chegando no centro da cidade de Caruaru. A gente tá indo seguir o centro da cidade de Caruaru. Você que tá assistindo e faz tempo que você não vem a Caruaru, bota nos comentários. Se você não veio, se você tem vontade de vir. A maioria das pessoas que moram em cidade do interior. Aqui é vizinho a Caruaru. Puxa, com certeza ele tem o sonho de vir morar aqui. Cidade bacana. Eu moro em Caruaru há 20 anos. E só tenho a agradecer tudo que eu consegui foi aqui. Vê só. É isso que eu tava falando, né? Nota 10 pra prefeita. Deixou tudo bonitinho. E é isso aí. Prefeito tá sendo bom? Dá uma chance, né? Mais quatro anos pra ele. Não tá sendo bom? Tira, viu? O litro não tem esse negócio de você deixar, né? Oito, oito anos, dezesseis anos, vinte. Não poder não. Tá bom? Beleza. Tá ruim? Futa fora. Aqui ó, tá bacana. Aqui a noite, pessoal. O pessoal vem muito, né? Andar de bike. O pai traz seu filhinho, seus filhos. Vem família, vem tudo pra ficar aqui, ó. Caminhando, outro andando de bike. E praticando algum tipo de exercício. Nada disso existia. Nada disso existia. Com uma nota 10 nessa parte aí. E a gente tá chegando no sentido centro já. Estamos já no centro de Caruaru. E você que tá comigo, assista até o final. Olha, pessoal. É isso que eu não gosto dessa moto. Vê esse guidão tão lá. O guidão grande, viu? Olha como era grande. Também que é alto, né? O carro de Caruaru já tá ficando, já. É, tenso. Ainda bem que a gente tá chegando ao fim da nossa aventura. Já pra cá. Vem, chega. A gente tá chegando aqui na Avenida Rio Branco. Hotel, né? O grande hotel, né? Que infelizmente fechou. Oh, caramba, que tristeza, né? Faz parte da cultura de Caruaru. Da história, né? Na verdade, da história de Caruaru. Aqui fica o grande hotel. E aqui fica o centro de onde tudo acontece. Onde acontece o São João. Onde acontece tudo. Esse é o centro da cidade. E, desde já, obrigado a você que assistiu até o final. Obrigado a você que acompanhou essa aventura. Você que não deixou aquele like, deixa aí. Deixa aquele like bacana. E, até a próxima, se Deus quiser, vou finalizar esse vídeo. E, logo, logo, a gente tá em mais um ponto da cidade, trazendo algumas informações e outro lugar diferente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.